Oi pessoal, estamos aqui com mais vídeos de irmãos Peraí que não está indo, peraí, desculpa Ai, já estava gravando Ô mano, começou Olá pessoal, hoje a gente vai fazer vídeos de irmãos Agora a gente vai falar das mansões E a gente vai começar o vídeo E a gente vai fazer vídeos de limão E a gente vai fazer vídeos de limão E a gente vai falar das mansões E vai começar o vídeo Bem gostei, bem gostei A gente, olá pessoal A gente vai fazer um vídeo sobre o tipo de irmão Não, xa não vai curar Xa, continua Corta, corta Gente, esqueci de alguma coisa Aqui vamos fazer o tipo de irmão Chá, não, tipo de irmão Fica batendo no fogo Vamos fazer com a mão legal A gente também vai fazer um pouco misturada Tipo, tira a mão Escolar o tipo, dá muito tempo demais Essas coisas Então, é um jeito Então, tem muita gente Menor, vai Chá começou É immor de longe Só que não sei ser É só o show,اعor de longe Não, vou embarcar de mala, tá? Chá, tá como bom? Olha coron astra, não foi muito mais que isso Agora é irmão legal, tá? fore a dois inimigos e pretensinhos E também pegar o meu filho. Mas esse filho do Eva falou, mas falou. E o que eu disse foi muito legal. E o que eu disse foi muito legal. O que eu quero? Não foi muito depois. Mas foi feliz. Vamos começar aqui. Com mais um pouco e um bocado. E quando vai dar fé, vai foio. E quando vai dar fé, vai foio. Qual é o assunto desse discurso vereador? Deputado, eu peguei pelo rabinho da prosa. Peguei um chifre da conversa. Mas o que deu lá foi cabeçalhamento básico. Eu já disse que eu não tinha aperta nenhuma. Aparece por debaixo da minha aparece. O que eles não sabem o que era, né? Aquele porra ali, de peça, tem sua cara. E nem o rapinho. Eu peguei o mesmo. O projeto foi aprovado, não. Nem ficou com a votação, rapaz. Mas o que eu vi, o problema não foi esse, não. A segurança fica, coronel. Esse povo tá ficando muito atento. 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 Tá ficando um ribuíço maior. Tá virar uma manifestação ou depedração. É um polígono, coronel. Eu achei que era melhor vir a mim ver o amigo. O amigo fica ali. Gente, olha, quem gostou? Saiu, tá, gente? Ah, não, tá aqui, ó. Tá filmado. Quem gostou, curte o like e se inscreva no canal e... Olá, gente, quem gostou desse canal e se inscreva no canal. A gente tem que fazer um erro de gravação. Ah, gente, gente, se inscreve no canal. E... 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 E...